Você sempre grava ou você consegue se maquiar só por se maquiar? Depende. Quando eu tô com muita pressa, eu não consigo gravar. Porque, geralmente, quando a gente grava, é que se estende bastante. Então... Explica. Exatamente. No TikTok não é tanto. Porque, às vezes, eu faço uma resenha de uns produtos específicos. Acabem indo mais rápido. Agora, por exemplo, vai que eu vou sentar pra gravar no YouTube. Se eu levo, sei lá, uma maquiagem uma hora... Gravando, eu levo umas duas, 2,45. Meu editor, ó. Nossa. Aroca. Inclusive, quero mandar ao vivo aqui o Aroca. Te mandou um beijo, fala que te acompanha desde quando ele tinha 12 anos. É meu editor. Desde quando tinha 12 anos, dói um pouco essa info, né? Amiga. Eu também, obrigada. Isso é insegurança falando, só aceito o elogio, entendeu? Nossa, a gente vai sair daqui muito empoderada. Eu queria falar assim, eu tô tentando me conter, mas eu sou muito fã. Porque eu não entendo nada de maquiagem. Mas os teus vídeos é o único que eu assisto inteira. Porque eu fico pensando, eu nunca vou comprar um batom da Givenchy. Mas eu quero ver qual que é o dupe dele, sabe? Por que nunca vai comprar? Eu não entendo nada de maquiagem. De repente, essa aqui é a maquiagem mais cara que eu já comprei. 800 mil reais. E eu, meu Deus, deixa eu ver como é que é essa sombra de 800 mil reais. Eu adoro. Ai, para, Gab, a senhora é riquíssima. Acorda assim num berço de ouro, fala sério. Para, são seus olhos. Mas vamos começar do começo. Vamos começar com a Adan lá, pequenininha. Ai, sofrência. Num colégio de freira. Tem isso. Como é que foi isso, gente? Ai, gente, é essa hora aqui, sabe? Nossa, eu não sei nem como é que foi isso. Na verdade, é que eu sempre estudei lá por boa parte da minha vida. Minha mãe sempre era um negócio... Assim, minha mãe e meus pais sempre me incentivaram muito a estudar. Sempre. Era um negócio bem ferrenho. Tipo, eu acho que se eu virasse para mim e falasse... Mãe, eu não vou fazer faculdade. Acho que era uma morte, meio insana, assim. Então... Mas no dia a dia era bem mais tranquilo, entendeu? Então, eles sempre investiram na minha educação. Eles sempre falaram que isso veio em mim muito forte também. Sempre tá estudando, sempre tá analisando o que é o melhor. E aí... E era nerdzona, assim? Amiga, eu não era nerdzona. Mas eu me dava bem, sabe? Tá. Tipo, eu era, às vezes, na média. Às vezes, uma matéria eu tinha mais facilidade. Mas eu nunca fiquei, por exemplo, de recuperação de dependência. Ah, tá bem bom. Eu sempre passava tranquila. Então, esse era meu rolê. Eu era na média, gente. Na média, um pouquinho mais. Mediana, faz parte. É. E aí, esse era o colégio mais, tipo... Melhor do meu bairro, entendeu? Porque eu morava em Brajipina, do lado da Penha, gente. Que é Rio de Janeiro. Subúrbio do Rio de Janeiro. Então, assim, da realidade que a gente tinha ali, era o melhor colégio. Então, minha mãe sempre fez... Meus pais, na verdade. Sempre fizeram esse esforço pra ser, tipo assim, educação em primeiro lugar. E aí, calhou que esse colégio era de freira. Minha família é zero, zero religiosa. Mas, tipo, era um colégio muito renomado. Ele era gigante. Então, tinha quadra, tinha piscina. Tinha muitas atividades extracurriculares. E eu fazia um monte, entendeu? Eu fazia coral, fazia tudo. Minha mãe sempre falava... Me infurnava na escola pra estudar e tal. O grupo de... E aí, rolou de ser de freira, entendeu? E aí, foi babado. Porque, tipo, foi muito legal. Não vou mentir. Eu tenho amigos de lá desde hoje. Mas... Ai, foi difícil, assim, quando eu tava descobrindo meu gênero, minha sexualidade. Foi um pouco mais difícil. Porque eles eram meio travados nesse sentido. Mas, no geral, beijo galera que estudou comigo. E teus pais te apoiavam? Tipo, eles entendiam que apesar de você estar naquela realidade super restrita... Quem você era fora, era quem você devia continuar sendo. Porque nunca foi, tipo, uma conversa, entendeu? Eu nunca, tipo... Era super masculina. E do nada, eu virei a Barbie Girl. Era sempre... Foi sempre muito natural. Minha mãe conta que eu sempre quis escolher minhas roupas. Então, ela deixava eu escolher minhas roupas. Eu sempre tive cabelo grande. Meu irmão também foi uma super referência quando eu era mais jovem. Porque meu irmão, ele tinha uma banda de metal. Ah, que incrível! E ele era bem mais velho, né? É, ele tem o dobro da minha idade. Então, hoje ele tá chegando aos 40. É isso. Ele tem 11 anos mais velho que eu. Então, se eu tô com 28, ele tá com 39. É. E aí... Então, não é o dobro da idade, né, gente? Burra. Mas, enfim... Em algum momento foi o dobro da idade, a gente subiu. É algum momento... Era o sentimento. Sim, sim. Mas ele sempre foi... Ele era... Ele é... Não morreu. Ele é 11 anos mais velho que eu. E aí, ele tinha uma banda de metal. Ele tinha cabelão. Ele tinha a calça rasgada, não sei o quê. E eu achava aquilo o máximo. Então, também sempre tive cabelão, gostava de coisa de preto, nananã. Que é uma coisa que sempre vai, assim, no meu estilo pessoal até hoje. Se vocês virem como eu cheguei, eu cheguei de moletom preto. Eu sou meio... Gosto do rock. Eu sou do rock, é. Meu, mas o Jonas tava, inclusive, meu namorado, né? Que é uma pessoa trans. Ele tava falando sobre isso, né? Ele usa preto, mas ele passa maquiagem, às vezes... Às vezes passa maquiagem e pinta unha. E aí, ele fala que quando as pessoas entendem que ele é metaleiro, porque tão lendo ele como uma pessoa que tá usando preto, elas aceitam maquiagem, elas aceitam unha pintada e provavelmente elas aceitam o cabelo longo. Homem maquiado vem de muito tempo. Uhum. Mas era mais... É a grande half. Se você olhar pro rock and roll, tem muitas referências. Uhum. Assim, o coreano, o K-pop e o J-pop estão vindo muito mais... Acho que mais recente, né? A gente descobriu mais recentemente. Embora seja um movimento muito antigo. Aqui no Brasil, acho que tá chegando agora, que a gente vê aqueles homens extremamente maquiados. Mas pra eles é um outro rolê. Pra eles é uma coisa mais natural. Mas no rock, desde quando eu era criança, era uma referência pra mim. Homem com um olho preto, aquela pele branca, tipo, aquela base... Um cake. É, quase que cinza na pele da pessoa, tipo, cinco tons mais claros pra... Enfim, era o rolê, entendeu? Pra parecer pálido. Então, isso sempre teve muito e sempre foi muito importante na minha vida. O cabelo grande, as roupas, a make. E ele fazia muito isso. As unhas. Então, porque o rock sempre foi um movimento contra o mainstream, né? Então, se homem não podia usar maquiagem, no rock podia. Isso foi muito legal na minha adolescência já experienciar, porque abriu meus horizontes, assim. Nossa, e a tua família é essa família, então, super tranquila com essas questões, assim. Eles sempre foram, graças a Deus. Graças ao Deus Pai Todo-Poderoso, eu não sei o que seria de mim sem o apoio da minha família, é real. E o rock e o metal pra você era, tipo, estilo de vida, cabelão, referência do irmão, ou você curtia? Um slipknot, um system of a down? Eu era poser, 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 poser. Eu só gostava do estilo mesmo. Aquela camiseta do ICDC, nem sabia o que tava fazendo. Me diz quais cinco músicas do Kiss, não sei. Por que tem isso, né? Esse preconceito. Você não pode só usar uma camiseta? Ah, eu posso sim. Exato. Se a Renner vende, eu compro, é isso. Me deixa, eu uso o que eu quiser. Mas na música, a mesma referência era Madonna, Britney. Era isso, gente. Eu sou a roqueira que tá animada pra ver o filme da Barbie, entendeu? Todos nós, todos os roqueiros, eu acho, inclusive. Eu voto, inclusive, da gente começar a ter umas camisetas da Madonna e tal, no estilo rock, que é mais legal de usar, né? É bonita aquela coisa estragadinha, aquele óbvio ágil. Exato, puída mesmo, né? Que já vem estragado. Mas o rock é a atitude, né? O rock é o babado. Então, tipo, a alma do rock and roll é você ser meio que contra o sistema, entendeu? Então, é bem interessante. Eu sempre fui meio rebelde sem causa. Eu sempre fui super privilegiada. Minha infância não teve nada demais, mas eu era rebelde. Por que? Eu não sei. Uma coisa de dentro de mim. Mas era coisa do ser rebelde por ser rebelde, eu acho que também é uma rebeldia por si só. Acho que é porque eu sou aquariana, será? Você é aquariana. É, aí eu acho que o povo sempre fala isso. Que vem de mim, assim. Ai, não pode fazer isso. Então, eu vou fazer e vou provar pra você que pode. Exatamente. Aí, às vezes, não podia mesmo. Era só eu dava com o murro no ponto de faca. Mas a gente aprende, né? Tchau. 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 Tchau, tchau.